Pele de bebê em minutos, pode acreditar! Você já imaginou ter a pele lisinha, sem rugas, manchas e ainda super hidratada, usando apenas 3 ingredientes? Se você estava em busca de uma pele assim, então hoje o vídeo é pra você! Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Dicas Naturais da Moni. Se é a primeira vez que está por aqui, inscreva-se no canal, clique no sininho para receber as notificações. E já deixa o like aqui embaixo pra mim, ok? Aproveita e compartilha esse vídeo com as amigas, pois elas vão adorar essa dica para a pele, não é mesmo? Então vamos ao vídeo? O primeiro ingrediente e que é maravilhoso para a pele é o soro fisiológico. Isso mesmo! O soro fisiológico a 0,9% de cloreto de sódio é uma solução estéreo que contém sais e minerais, com uma composição parecida com a encontrada nos líquidos corporais. E por essa razão é que faz tão bem para a saúde da pele. Uma dica é, após abrir o soro, manter por 15 dias na geladeira, para a conservação dos sais e minerais. E evite tocar no bico para não haver contaminação, ok? O segundo ingrediente é a babosa, ou a aloe vera barbadensis, que é a espécie mais segura para a saúde. É uma planta rica em vitaminas e minerais. É um anti-aging, anti-manchas, serve para hidratar e vai deixar a sua pele mais macia e bonita. Além dos olhos a serem utilizados nas receitas, que servem para potencializar ainda mais os benefícios na pele. Bem, agora vou compartilhar com vocês a receita de duas loções para serem aplicadas todos os dias no rosto, ok? A primeira loção é para peles normais a secas, pois vai hidratar, clarear as manchas da pele, eliminar as rugas, deixando a lisinha como a pele de bebê. Então anote aí! Coloque o gel de meia babosa ou aloe vera no liquidificador, sem a aloína. Acrescente 200 ml de soro fisiológico e bata bem. Após, despeje em um recipiente e adicione 20 gotas do óleo de rosa mosqueta, de preferência um bem puro, com 98% de concentração. Ou, meia colher de sobremesa de óleo de coco extra virgem e misture bem. Passe na pele todos os dias à noite, depois do banho, não precisa remover. E pela manhã, enxague a pele com o soro fisiológico neutro. Espere secar e em seguida passe essa loção, que serve para peles ressecadas, envelhecidas, com rugas, manchas e que precisam de vitaminas e hidratação. Depois, aplique o protetor solar de sua preferência. E a segunda loção é para peles oleosas ou acneicas, pois vai equilibrar a pele, combatendo a oleosidade, a acne, clarear manchas, deixando a sua pele maravilhosa. Anote aí! Coloque o gel de meia babosa ou aloe vera no liquidificador, sem a aloína. Acrescente 200 ml de soro fisiológico e bata bem. Após, despeje em um recipiente e adicione 10 gotinhas de óleo essencial de alecrim e misture bem. O óleo essencial de alecrim é fungicida, bactericida, ajudando na redução e controle da oleosidade. Utilize a loção sempre gelada, para a redução dos poros. E se tiver com acne, lave antes com sabonete. Aplique o soro fisiológico e em seguida passe a loção com o óleo essencial de alecrim. As loções devem ser guardadas em recipientes com tampa e conservadas em geladeira até 20 dias para a utilização. Lembrando que para fazer qualquer uma das loções, é necessário remover a aloína da babosa, que é aquele líquido amarelo contido embaixo da casca, para não irritar e nem coçar a sua pele, ok? Para isso, é só deixar a folha da babosa lavada e cortada na posição vertical dentro da pia, para escorrer bem a aloína, durante uns 15 minutinhos. Após, descasque a folha e coloque o gel obtido dentro de uma vasilha com água filtrada, deixando repousar durante 15 a 20 minutos. Nesse tempo, troque umas 4 vezes a água, para assegurar que a aloína foi removida totalmente. Depois, é só escorrer e usar o gel da babosa nas receitas. E aí, gostou das dicas de hoje? Conhecia essas loções caseiras maravilhosas para o rosto? Vai fazer uso de alguma delas? Me conta aqui nos comentários, que vou adorar saber. E se você chegou até aqui, deixe um emoji de estrela nos comentários, para eu saber que assistiu o vídeo até o final e que está gostando das nossas dicas. Aqui embaixo, vou deixar dois vídeos para vocês assistirem e ficarem com a gente. Escolha o que mais interessar, tá bem? Gratidão e te espero no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau! Um grande beijo e tchau!